Na manhã desta sexta-feira, dia 7 de maio, a secretária de assistência social de Eunápolis, a senhora Ioneide Soares Silveira, fez um esclarecimento a respeito do translado do adolescente Estevão Campos, de 17 anos, que faleceu em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de maio. E a família passou por dificuldades em trazer o corpo para Eunápolis, chegando ao ponto do pai do adolescente, juntamente com uma tia, irem à Câmara de Vereadores fazer apelo para que fosse pago o valor de R$ 2.600 do translado. Eu estive na assistência social, falei com a Damiana, com a assistência social, ela disse que não tem verbas no caixa para arcar com a despesa de Salvador para cá. Aí eu tentei falar com a secretária de assistência social, mas a mesma, a secretária me disse que ela estaria em reunião, não poderia falar comigo. Nossa reportagem, após ouvir a versão da tia do adolescente, foi até a secretaria de assistência social, mas a secretária da pasta, a senhora Ioneide Soares, não estava. Nesta sexta-feira, dia 7 de maio, nosso repórter Tássio Loureiro retornou à secretaria e conseguiu falar com a chefe da pasta. Boa tarde, Tássio. É um prazer estar aqui falando com vocês, clarecendo com relação à situação que houve ontem, do jovem que faleceu e que estava precisando do translado. Eu, de fato, estava na secretaria no momento que um dos familiares estiveram aqui, eu estava em reunião. A minha secretária passou, foi atendê-la e perguntou o que era, o que se tratava. Ela não quis esclarecer por várias vezes. E eu estava em reunião, quando eu saí, eu passei mal, e saí, já era quase uma hora da tarde, e eu fui tomar uma medicação. Quando eu estava saindo, o telefone tocou e a Cleide, a irmã da prefeita, me ligou falando sobre esse traslado. Eu falei, Cleide, vamos resolver sim, mas eu preciso de uma autorização, porque a nossa ata de registro dessas urnas funerárias ainda está vigente. Mas nós ultrapassamos o limite, porque houve muita morte com esse Covid, e o processo já está, uma nova licitação já está em andamento. Então, eu falei, a gente vai tentar resolver, vamos ver de que forma nós vamos conseguir resolver essa situação. Sei que entrei em contato com a prefeita, a prefeita disse, pode liberar a urna. Então, imediatamente liguei para a funerária, para o Hamilton, e disse, Hamilton, está liberado a urna e o traslado. Ele falou, Dona Eoneide, não precisa da urna, porque a família já tem um convênio com a urna, só o traslado. Eu disse, ok, pode liberar. Foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. O adolescente, que foi diagnosticado com leucemia, ficou internado no Hospital Regional de Onápolis por 15 dias, aguardando por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva UTI em Salvador. Após campanha realizada em redes sociais, o Estevam foi transferido para Salvador no último domingo, dia 2 de maio, e infelizmente não resistiu e foi a óbito durante a madrugada desta quinta-feira, dia 6 de maio. Via 41, na direção da notícia.